Chegando no hotel Hampton Hilton, Hampton by Hilton, aguardando o nosso check-in. Hotel novinho, um pouquinho assim afastado da cidade, mas vale a pena. Tá gostando aqui do hotel, amor, por enquanto? Legal. Hotel bem novinho, bem bacana. A rede Hampton, by Hilton. Paula e nossas malas. Aqui é a área do breakfast, só que nessa hora o breakfast já acabou. Então aí, fica a dica em Freiburgo, Hampton by Hilton. Um pouquinho mais aqui no hotel, depois a gente mostra o quarto. Hotel custo-benefício, um café da manhã. Excelente. Aqui a área que é novinha, então tem umas coisas em construção ainda. Computadores, enfim. Depois eu mostro o quarto, valeu!